Volto aqui se não se importa Por favor não feche a porta Depois assim de tanto tempo Sem me ver Agora eu não sei se a sua vida Está igual ou dividida Eu só sei que o medo nos seus olhos Fez você mudar Será que acordou daquele sonho Daquele febre sonho Talvez não se ache mais tão nova Pra sonhar Não fuja do seu próprio encontro Vem comigo agora e pronto Que o vento sopra O sol desponta E acho que eu já vou Cante pra não chorar Cante se já chorou Se você foi jovem guarda Guarda o que passou Os amigos que marcaram Os amantes que te amaram E as promessas que afinal Ninguém cumpriu Toda aquela inconsequência Deixou-se numa ausência E o que hoje presta Na sua festa Se perdeu sumiu Cante pra não chorar Cante pra não chorar Cante se já chorou Cante pra não chorar Cante pra não chorar Se você foi jovem guarda Guarda o que passou Cante pra não chorar Cante pra não chorar Se ainda espera ser amada Vem que aqui não tem mais nada Olha O vento sopra O sol desponta Onde a gente for